Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar das tentativas do Haddad de aumentar impostos sem gerar reclamação, que adivinha, não estão funcionando, tá todo mundo reclamando do aumento de impostos, inclusive até a Miriam Leitão, que é a passadora de pano oficial do governo Lula, que tá ali, qualquer coisa, qualquer merda que o Lula faz, ela vai lá rapidinho passar aquele pano, até ela tá ficando preocupada com isso, ela tá dizendo que as intenções do Haddad são ótimas, mas será que ele vai conseguir? Vamos entender esse problema, quais os problemas com os impostos que o Haddad pode ter aqui no futuro? Essa notícia foi sugerida por, por sugerida foi notícia essa, anarco-sindicalista, empreendedor vegano e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, é lógico, a Miriam Leitão, como é de se esperar, foi extremamente elogiosa, falou que o Haddad tem mesmo que cobrar imposto, ele tá combatendo o camarote VIP da arrecadação de imposto, todo mundo tem que pagar imposto, então é justo o que ele tá fazendo e coisa e tal, mas ela fala uma observação aqui, quase como por acaso, aqui, olha só, a questão é, os níveis de certeza sobre essas fontes de arrecadação, há um grau muito grande de incerteza sobre esses números do ministro Fernando Haddad, o ministro pretende arrecadar com e-commerce chinês e chamou de contrabando, se ele taxar, pode ser que o comércio diminua, portanto a arrecadação diminua também, ou seja, o ponto é esse, você aumentar a taxa de um imposto, você taxar uma determinada transação, não quer dizer que você automaticamente arrecade mais, ao contrário, você pode arrecadar menos, é a famosa curva de Laffer, todo mundo conhece isso, o Bolsonaro diminuiu os impostos e aumentou a arrecadação, por quê? Justamente porque a gente já tá lá no topo da curva de Laffer, se você diminui os impostos, mesmo arrecadando menos em cada transação, você estimula as pessoas a fazerem mais transações, você acaba arrecadando mais, no final das contas, se você quer atochar o imposto, porque o Lula quer torrar dinheiro, quer dar dinheiro para os amiguinhos e coisa e tal, você acaba piorando a situação, existe um limite físico do que o governo consegue arrecadar, da sociedade mais do que isso, ele mata a sociedade e não arrecada coisa nenhuma, né? Então, um caso é esse, né? Ele falou aqui que a Shen, a Shopee, a AliExpress, a taxação pode render 8 bi ao ano, segundo ele. Olha só, eu acho pouco provável isso, porque só com o rigor maior na importação desses itens agora, né? Aplicar a lei que já existia, e que eu acho que tá sendo aplicada errado, a verdade é essa, tá? Mas enfim, o que tá acontecendo já é que as pessoas estão parando, de comprar nesses lugares, né? A gente viu ontem que empresas chinesas já estão suspendendo a venda no Brasil. É lógico, não tem como competir, né? No final das contas, com o imposto fica simplesmente caro demais, não tem como competir. Mas as pessoas aqui no Brasil também já estão parando de comprar no Shen, no Shopee, no AliExpress, porque simplesmente fica uma incerteza enorme. Você compra, não sabe se vai receber ou se vai receber. Ninguém quer fazer comércio assim. Ou seja, com mais essa taxa que o Haddad quer colocar nisso daí, o que vai acontecer é que simplesmente as pessoas não vão comprar mais nesses canais, né? Ao invés do governo ter um aumento de arrecadação, ele vai ter uma diminuição, porque nem o pouco que ele arrecada hoje ele vai conseguir arrecadar, né? Outra coisa que ele fala aqui, ó, A arrecadação de impostos como apostas esportivas deve variar entre 12 bi e 15 bi. O Haddad tá falando que não. Vou taxar o pessoal que joga lá na Sporting Bats, não sei o que lá, e vou ganhar dinheiro pra ganhar. O governo vai arrecadar 15 bilhões só com o pessoal que aposta nesses sites, né? E eu não tenho dúvida que realmente é um volume de dinheiro muito grande que o pessoal aposta nesses sites. Mas olha só o que aconteceu. Os clubes já estão querendo participar dessa MP das apostas esportivas. Por quê? O que tá acontecendo hoje em dia é que basicamente esse setor da economia está sustentando os times no Brasil. A verdade é essa. Se você olhar todos os grandes times, tá todo mundo com propaganda de site de aposta, não sei o que, porque é o que tá dando dinheiro pros times no final das contas. Se o governo taxar isso daí, vai diminuir a quantidade de pessoas que vão apostar. É aquele negócio, né? Quem gosta de apostar vai continuar apostando, mas aquele pessoal começa a olhar, cara, eu ganho aqui, metade fica pro governo, a vantagem é muito desfavorável pra mim nessa aposta que acaba não valendo a pena no final das contas. Ou pior, é o que eu falo pra vocês, tem sites desse daí em bitcoins. A pessoa, na verdade, não precisa apostar num site que seja licenciado pelo governo, que pague dinheiro pro governo. Você pode perfeitamente converter o seu dinheiro pra bitcoin, apostar em bitcoin nesses sites, e depois recolher os lucros sem nenhum imposto pro governo, o que pode fazer com que, no final das contas, a arrecadação que o governo vai ter com isso daqui vai ser muito menor do que essa arrecadação que ele tá pretendendo. É o que eu falo pra vocês, essa ideia de que o governo consegue arrecadar mais é um erro. Não é só isso, não. Olha só, a reforma tributária, então, a reforma tributária é uma maravilha, vocês sabem, né? Olha só, o PIB vai subir 20%, nós vamos arrecadar 2,5 trilhões em 20 anos com a reforma tributária que tá pra sair aí, que vai instituir o IVA e coisa e tal. Só que a gente só tá vendo um problema nesse negócio. Eu já falei pra vocês, isso é uma dor de cabeça, esse negócio de reforma tributária. A maior chance é não sair isso. Por quê? Toda reforma tributária ajuda alguns e atrapalha outros, né? A Tebet já tá falando aqui, ó, adoção de imposto único vai gerar conflitos federativos. Por quê? O IVA agora vai entrar, alguns estados vão arrecadar mais, outros vão arrecadar menos. Adivinha? Os estados que vão arrecadar mais não tem problema nenhum com o imposto. Mas os estados que vão arrecadar menos tem problema, meu amigo, eles não vão querer um imposto novo, não. Vão brigar, vão arrumar confusão, vão tentar barrar esse tipo de coisa. Evidentemente. No final das contas é sempre assim. E aí vão tentar criar regra pra botar um gatilho qualquer lá, alguma coisa. No final das contas, é muito difícil passar essa reforma tributária. Eu tô torcendo contra ela. Espero que não passe. Mesmo que passe, acho muito pouco provável essa visão de sonho de 2,5 trilhões de dólares arrecadados em 20 anos do governo vai quebrar a sociedade brasileira inteira com impostos escorchantes, diminuindo o consumo de todo mundo, né? Então, o que falou a Miriam Leitão aqui é muito verdade. Esse negócio de que, ah não, o Haddad vai arrecadar isso aqui, é isso aqui, não sei o que lá, não sei o que lá. Não, não vai arrecadar nada. Ele tá numa enrascada completa com essa ideia. O que o governo tinha que fazer é cortar despesas. Isso sim ele tinha que fazer. Olha só outra coisa aqui, ó. O Haddad diz que o governo vai editar uma medida provisória pra corrigir uma distorção tributária e aumentar a receita em 90 bilhões. Olha só, um MP só vai aumentar a receita em 90 bilhões de dólares, né? O que que é isso? Segundo ele, é que tem uma série de benefícios fiscais que foram concedidos por estados e municípios pra várias empresas, mas que esses benefícios fiscais só poderiam ser concedidos para novos investimentos. Não se pode conceder benefício fiscal pra empresa que tá operando no dia a dia ali na região e coisa e tal. E ele vai fazer essa medida provisória, mas olha só, o entendimento do STF, não sei se o STF vai comprar essa briga do Lula. Pode ser que o STF, né, agora que é totalmente favorável ao Lula, aceite isso. Mas o entendimento do STF hoje em dia é que uma vez que foi concedido o benefício fiscal, você não pode cortar ele no meio do caminho, porque justamente a empresa fez o investimento esperando aquele benefício fiscal, então se você cortar no meio do caminho você tá quebrando o contrato com aquela empresa. Então, de novo, mais uma situação que pra ele é muito fácil. Não, vou fazer uma MP aqui, vou cancelar todos os benefícios fiscais dados a empresas no Brasil, porque só a empresa nova que pode ter benefício fiscal. Que história é essa, não? Quando a empresa entrou, quando ela fez o investimento, ela fez justamente pra ter o benefício durante um tempo. Então se você cancelar isso agora, na verdade você tá quebrando o contrato que foi feito lá atrás com essa empresa. É uma ideia de jirico do Haddad. Primeiro que isso tem a questão de ser questionado no STF, então isso pode cair no próprio STF, e além disso, a empresa pode, na verdade, olhar assim e falar, quer saber do negócio? Desisto do Brasil. É o que tá na hora de todo mundo fazer mesmo, no final das contas, né? Porque com esse tipo de quebra de contrato, o que eu vou investir num país que eu não consigo ter segurança jurídica mínima pra fazer um investimento aqui com uma liberação de imposto com incentivo fiscal, né? Não apenas ele vai perder essas empresas que vão desistir do Brasil, como vai impedir que outras empresas tenham interesse de agir aqui, porque imediatamente sabem que não tem segurança jurídica pra ter esse tipo de benefício, né? Ou seja, mais uma medida do Haddad que tem muito pouca chance de dar certo, e mesmo que dê certo, o valor que ele vai arrecadar aqui de 90 bilhões é altamente questionável no final das contas. Ou seja, dá pra ver que existe um problema aqui. o Haddad não vai conseguir chegar nos 150 bilhões que ele precisa para fazer valer o tal do arcabouço fiscal dele no final das contas, né? Aí o que ele falou aqui é uma coisa... Aí eu gostei. Essa parte aqui eu gostei. Se não houver correção de distorções tributárias, a alternativa é cortes em programas. Aí sim, agora o Haddad descobriu a coisa certa. É isso que ele tem que agir. Ele tem que cortar custo, cortar despesa estatal. O Estado não serve pra nada. Toda despesa estatal é inútil, totalmente irrelevante e que prejudica o mercado. Então, aqui sim ele está certo. Tomara que esse acabe sendo o caminho final do governo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Seja Membro . Seja Membro a Curma